Boa tarde gurizada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Luiz Tamiosto falando, ele tem motovlog, 18 horas em farroupilha! Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, levando a Júlia, ela esqueceu o óculos na escola e vai para o inglês. Então vamos fazer um dois em um do mototaxi do Tio Lu. Precisando de um frete, chame Tio Lu Mototaxi. O frete é paratinho e você ganha o vídeo da sua corrida ainda, publicada no YouTube a um precinho camarada. É, muito bem! Salve a todos os assinantes do canal! Lembrem de deixar aqui embaixo aquele joinha e aquele comentário. Não é assinante? Não vá embora! Faça como cantava aquele lindo cantor. Erundi, da dupla Jane e Erundi. Não se vá! Não me abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Tá bom, eu sei, eu sei, que para cantora eu sou um excelente motovlogger ou mototaxista. Eu sei, eu sei. Eu sei e faz tempo que eu sei. Vamos parando aqui no colégio e esperar a guria. Olha aqui no colégio e esperar a guria. É o curso de inglesa. Committed talkers! Muito bem! Do you speak English, man? Ok, vamos dar uma paradinha e voltaremos! Pronto? Sim! Manda um salve para o pessoal aí. Sim, salve! Tá piscando ou tá gravando? Capacetinha só para andar na cidade mesmo, mas é bem útil e cabe no baú da moto. Podia ter posto a sua bolsa no baú, mano. É, levezinha, tem a tira também, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nossa Senhora de Caravaggio! Rogai por nós! Vamos lá! Fechando a viseira. Eu nunca ando de viseira aberta. Jamais andem de viseira aberta. Não foi o meu caso, eu tenho só sensibilidade nos olhos, mas tem gente que ficou muito ruim depois de tomar uma mosquitada. E isso é para não dizer um cascalho, uma pedrinha. Então, muito cuidado, galera. Muito cuidado. Já é um arrepio ver aquele pessoal de chinelo, de dedo, andando de moto, de bermuda e tal. E geralmente no Nordeste, né? Por causa do clima. Alguns lugares sem capacete. Estava até falando com o Antônio, do canal Estilo Duas Rodas, né? Lá do Alagoas. Maceió, Alagoas é muito perigoso. Eu me arrepio quando eu vejo aquilo. Onde é que a gente vai estacionar aqui? Talkers, idiomas. Muito bem! Olha que interessante o pisca só embaixo. Eu estava olhando em cima aqui, quase não estava vendo o pisca desse aqui. Esse aqui é Sportage. Esse aqui, nesse horário aqui, realmente é de muito movimento. Vamos no lugar aqui que a gente possa parar. Vamos aqui, ó. Vamos deixar filmando então. Vou sair da faixa. Vamos aqui. Pode descer. Pode descer. Então tá. Tá? Boa aula. Obrigada. Tchau. 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 Vamos dobrar os pezinhos. E vamos nós, gurizada. Salve para os amigos e motovloggers. Salve para todos os motovloggers de São Paulo. Olha que fosquitos. Olha que fosquitos bacana aqui. Tá inteirinho. Quando eu digo sempre que aqui no sul tem muito carro antigo. E muito bem cuidado. It's true. É a mais pura verdade. It's very true, people. It's very true. Well, let's go again to the home of Tamiosa's home. Vamos aproveitar aqui. Esse ciclista com duas aguinhas, tal. Uma cadeirinha de crianças. Vamos lá. Vamos ficar por aqui. Essa é a Pinheiro Machado. Pode ser considerada uma das ruas principais da cidade. Tem que andar de olho. Tem faixas de segurança, mas tem um hábito muito ruim do pessoal aqui. Atravessar em qualquer lugar. Não nas esquinas. Isso é muito ruim. Tem que ficar. De olho. Bom, vocês estão parados, então. Continuamos. E aí, galera. Tem gostado dos vídeos do Luiz Tamiosso, LT Motovlogger? Alguma sugestão para mim melhorar meu canal? Olha um. Golf 2.0 aqui. Rodinha customizada. A galera gosta muito, viu? Então, galerinha. Se vocês têm alguma sugestão. Alguma dica. Tem o meu e-mail sempre na... Olha aqui, ó. Nem olhou, ó. Ó. Estão vendo o que acontece? Alguma dica, galera. Fiquem à vontade. De antemão, agradeço críticas construtivas, sugestões, sugestões, seu comentário. Fiz até um vídeo falando de comentários e vocês sabem que eu comento mesmo. Ok, galera? Vou me despedindo de vocês. Tchau, galera. Tchau, galera.